E olha minha gente, uma confusão entre policiais do BAEP e moradores de Guapiaçu, na região de Rio Preto, deixou uma pessoa ferida por bala de borracha na madrugada de domingo, viu? Segundo as informações da polícia, o tumulto aconteceu logo após uma festa junina, que é bastante tradicional na cidade. Algumas pessoas fecharam uma rua próxima a um posto de combustíveis. O som alto dos carros provocou incômodo entre os moradores, que também foram impedidos de circular com os automóveis, pessoal naquela rua. O BAEP, então, foi intervir, mas teve a viatura atingida por garrafas. Para conter a confusão, os policiais usaram bomba também de efeito moral. Um jovem foi atingido na perna, como a gente está vendo nessa foto. Bom, a comunicação do BAEP informou para a gente que o dispositivo foi usado de forma isolada, porque o homem estava apresentando risco e atacando a viatura. Ele fugiu logo depois e ninguém precisou ser hospitalizado. A prefeitura informou para a gente que a festa é realizada há 10 anos e que a confusão não teve ligação com o evento. Ninguém foi detido.